Fala galera, estádio metropolitano, aqui estamos, noite de chuva em Madrid. Eu sou Gustavo Villani, estou aqui para narrar tudo para você com os comentários do bom amigo, bom comentarista, Caio Ribeiro. Hoje temos o jogo de volta das semifinais, é um jogo decisivo, vale vaga para a final. É Atlético de Madrid e Manchester City. Os visitantes fizeram um bom trabalho jogando em casa e conseguiram uma vitória no jogo de ida, mas ainda não está nada decidido Villani, e hoje a decisão é na casa do adversário. Vamos ver como eles administram essa vantagem. Olho nele, está enfoguetado Caio, vamos ver o que ele apresenta hoje. Marcou três gols nos três últimos jogos, a fase é boa e deve continuar hoje. Vamos ver se vai manter o desempenho. O que ele apresenta hoje. 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 Confira na tela a escalação do Atlético de Madrid Um time com característica de marcação alta, Caio É isso, apostam sempre no erro do time adversário Jogando lá em cima, marcando forte E tentando roubar a bola para criar chances de gol E aquela goleada do Manchester City para cima do Chelsea na Premier League de 2019, Caio Foi um passeio, vilane 6 a 0 Os Blues deram muito mole na defesa E podia ter sido 7, se o Agüero não perdesse uma chance com o gol aberto Mas está valendo, ele se redimiu e depois fez um golaço na gaveta Para fechar o seu hat-trick na partida Está na tela a escalação do Manchester City Ederson no gol, cancela ou entra Com o Walker nas laterais Verdardo Silva começa com o De Bruyne pelo meio E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente Dá um passe direto na marcação O Atlético de Madrid vai chegando Correa Savic Por cima, atenção, vem perigo E não deu certo a jogada Tinha potencial, não deu em nada Mergulha para defender Boa defesa Cobrou, manda na área Afasta mal o cruzamento Tem ataque ainda Tira, sem falta Suárez para fazer Milagre, o que é isso? Ele se estica todos em ver Ligadura para salvar o time Tentou afastar o cruzamento Não deu Segue o lance João Félix com a bola Guerreira Para fora O Atlético de Madrid segue atrás No placar, Caio Pilane, esses gols vão fazer falta no final Rodri Rodri Kevin De Bruyne Cara a cara para fazer Saiu bem Pega a bola Sem problema Toque errado Entrega para a zaga João Félix Acompanha Faz o corte Vantagem Continua o lance Com o antecercite Nana Nina Não Não teve vantagem Então é falta O árbitro chega Avisa Na próxima É para cartão Não pode reclamar Vilane Outro árbitro Já teria dado o cartão Nesse lance Olha o Sterling 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 Gol 1 a 0 Já vai Volta aqui Tá cedo Que gol é esse, Caio Ele foi para a jogada individual E teve toda a tranquilidade Para mandar para o fundo do gol Confirmando o placar agregado de momento 3 a 1 Pressão Recupera a bola no ataque O goleiro fica com a bola do cruzamento Defesa fácil Corta o cruzamento Manda para longe Vão encaixando o contra-ataque Perdeu a bola O contra-ataque não dá em nada Suárez com a bola O passe vem por cima Esse é João Félix Segura Procura espaço E olha o gol Gol Para diminuir O empate Já está logo ali Foi uma conclusão precisa E a uma distância Que não deu nenhuma chance Para o goleiro Ele soube achar bem o espaço Ali no meio da marcação Para finalizar para a rede Mostrou excelente visão de jogo Confirmando o placar agregado 3 a 2 Por enquanto E contando O que é isso Caio Ribeiro Belo lance Está na cara do gol Parou Parou Volta aqui Saiu antes Impedimento O City perde a bola Para na marcação Ângel Correa Hector Herrera Atenção Mandou para trás Defesaça Do Ederson Bate Manda para a área Salva Corta No último instante Apareceu Bem demais No lance Sterling Sterling Com liberdade Ele pode arrancar Pela ponta Que chance Sterling Defendeu Inacreditável Que faz o goleiro Que ponte Olha aí Caiu Ao vivo A gente já desconfiava Com uma tecnologia Não sobra dúvida Não foi bom Mas é bom checar Filani Nem que for Para acabar Com a polêmica Levanta Para a área Pega o goleiro Está viva Chegada Providencial Na área Chegamos ao fim Da primeira etapa Jogo disputado Apertado Por enquanto Um a um O Atlético de Madrid Toca na bola Então vamos Para o segundo tempo Bom corte Kyle Walker Rodri Grealish Dá o bote Toma a bola Laporte Passe interceptado Rodri Kevin De Bruyne Foden Boa bola Enfiada Passe Perfeito Olha o perigo No travessão Ainda está em jogo Guerreira Guerreira Soares Sem perigo No cruzamento Veio fechada De mais Fácil para o goleiro Coqui Certo O goleiro Manda para longe E agora Ele pega E não larga Depois de uma Ótima defesa Kyle A defesaça Na finalização Anterior Salvou o time Tem que fechar Melhor o espaço Ali atrás Linda Enfiada Tem perigo Não deu certo A jogada A chance Era boa Recebe Correa Arrepia O cruzamento Que era perigoso Dá para encaixar O contra-ataque Quero ver De Bruyne Tem opção Para o passe No mano a mano Para fazer Gol É do City Deixaram carregar Ele foi 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 Para não Perdoar Bola para o fundo Do gol Mas a marcação Deu o gole Podia dar essa liberdade Para ele Atenção Olho na tela Placar agregado Agora 4 a 2 Renan Lodi João Félix João Félix com a bola Leu bem a jogada Antecipou o passe Chance Chance de contra-ataque Chance de contra-ataque Eles vão descendo Perdeu Acabou com o contra-ataque Soares com a bola Chance para o cruzamento Sem perigo do cruzamento A bola vai fácil Fácil para o goleiro Vai ganhando o campo Defendeu Que ponte foi essa Salta ao campo O reforço do banquinho Do Atlético de Madrid Sai do terreno de jogo Com o 9 Moís Suárez Entrará na cancha Bateu o escandeio Afasta Repio o escandeio Mandou da bubuca Quero ver Na trave A cabeçada Tinha direção Toca na trave Vai embora Caio Que capricho Podia ter tocado na trave E entrado Guga Levou azar Na habilidade Gabriel Jesus Passa Gol Tá aí o replay Passou como quis E ele não quis Inventar Bateu no canto Mais próximo E acabou Junta de gol A cara agregada Os empadões Héctor Herrera João Félix Olha só a rapaziada Descendo com ele Atenção Bola cruzada Do João Félix Tira mal A bola do cruzamento Segue o ataque Acabou A pita O árbitro Bante Exercit Tá na final Olha Vilani Com esse resultado Agregado Eles vão pra disputa Da taça Com moral lá em cima E essa vaga